Fala meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero comentar bastante, tentar dar uma olhada completa de como funciona o combate de Baldur's Gate 3 Pra explicar pra vocês, pra vocês entenderem como ele funciona direitinho Pra muitas pessoas que estão na dúvida, muita gente se segura se quer jogar o jogo ou não com base no combate Eu quero tentar explicar justamente pra demistificar isso aqui pra você Muita gente acaba se confundindo achando que por Baldur's Gate tem um combate por turnos É aquele turno, sei lá, tipo Pokémon, você tem um menuzinho, atacar, bater, atacar, bater Mas não, ele é bem mais tático, é bem diferente de muitos turnos, pelo menos esses turnos padrões E eu quero mostrar um pouquinho pra demistificar pra você Claro que você não é obrigado a jogar jogos, gostar de jogos por turnos né Eu só quero mostrar e talvez possa mudar a sua ideia em relação a isso tá Então vamos mostrar direitinho aqui o combate de Baldur's Gate 3, como é que funciona tá Pra vocês entenderem, também vou explicar um pouquinho do co-op Porque o jogo tem co-op, tem co-op, vai ter co-op em tela dividida quando lançar também O que é bem bacana tá Então, sem mais delongas né, deixa seu like, escreve aí E não esqueça de clicar aí na descrição pra você participar, pra concorrer ao Play 5, beleza? E vambora Então pessoal, primeiramente explicar um pouquinho sobre aqui como é que funciona o controle dos personagens né Você pode ter até 4 pessoas na sua party, no co-op também né Aqui no caso tá no single player E você controla essas 4 pessoas tá Você pode controlar todas de uma vez, ou seja, você vai escolher uma E as outras vão te seguir Essa aqui, no caso é a minha personagem que eu criei Então você vai e os outros vão seguindo você Tá, você pode escolher um outro personagem E ele que vai liderar aí a sua A sua party né, se você quiser Tá É, você pode conversar com outras pessoas da party Tá E conversar com eles de normal, no geral Tá E você pode separar a party se você precisar fazer isso Tá Isso daí começa a liberdade bem legal do jogo né Você tá andando com todo mundo junto Mas se você quiser, por exemplo, pegar aqui a Umbrauma ó Separar ela da party Você vai andar com ela E o resto da party vai ficar parado né E aí você pode controlar também O resto da party Separadamente Tranquilamente, tá E aí Essa liberdade é tanta Que se eu quiser pegar a Umbrauma aqui E sei lá Fazer um fast travel proof Mapa final do átomo 1 aqui Eu faço Tô no mapa final do átomo 1 só com ela Tá E os outros personagens Eles estão aqui Eu posso lutar com esses personagens aqui Com a Umbrauma fazendo outras coisas aqui Vou deixar ela fora da party pra vocês verem Tá E se caso né Esse personagem que está fora da luta Chegar no meio da luta A luta vai ativar pra ele também Ele vai participar da luta Aí do game Tá Isso aqui é só um overview ali Pra você entender como funciona o controle Porque isso vai também servir de certa forma Pra luta do game né Então a gente tá aqui na cidade A gente vai Vou arrumar uma briga com esses goblins aqui Pra vocês entenderem O combate bonitinho Tá É O que eu posso fazer Eu posso se eu quiser Vou pegar o astarion Separar ele Pra colocar ele Antes de começar o combate Numa posição mais estratégica Se eu assim quiser Eu posso fazer Sei lá Eu posso subir com ele aqui Vou subir com ele aqui Se não vier nenhum inimigo por aqui Por trás Ele vai ficar nessa posição aqui de cima Eu posso colocar ele em modo stealth Se eu quiser Tá E os inimigos não vão me ver Ó Ele tem essa área aqui Que mostra a visão dos inimigos Quando você tá em modo stealth Como eu tô só com astarion Os outros aqui tão de boa né E se eu quiser Eu posso começar o combate aqui Com esses personagens Tá Então eu só Vou vir aqui por exemplo Vou atacar esse goblins aqui E começou a luta Os personagens Eles jogam uma iniciativa Que é pra ver quem vai começar o combate Tá Aqui embaixo Você tem um logzinho do combate Tá Se vocês quiserem ver Aqui explica algumas coisas Como quando você rola dados No jogo tudo é rolando dados Tem um vídeo meu Explicando em detalhes Como é que funciona Essa questão de combate E os dados de Baldur's Gate Tá É Você pode ver por exemplo Ó O goblins aqui Passou no teste de resistência De um ataque meu E Eles rolam Todos esses negócios de dados Você consegue ver Como funciona em background Pelo esse log Se você quiser Tá Enfim Não vou entrar em muito a fundo Nisso aqui Mas você tem isso aqui Se você quiser ver Os personagens jogam dados Pra ver quem vai começar Quem vai ter iniciativa Tá E aí Com base nisso A gente já pode iniciar o combate Tá O Astarion Ó O Astarion Ele tá aqui por cima Entretanto Ah não Ele já entrou no combate Tá É porque as vezes Dependendo Ele não O personagem não entra em combate Porque ele tá meio longe Ele entrou em combate Não tem problema Tá na vez De Acho que tá na vez dele Né O combate Como é que funciona O combate Você pode andar Pelo cenário Tá Você tem limite Mas você pode andar Se você quiser Então se eu quiser Me afastar desse inimigo Ó Eu posso andar até aqui Quando tá vermelho Eu já não posso andar mais Tá Então tipo É como se você tivesse Uma metragem específica Do quanto você pode andar E se posicionar no cenário Durante seu turno Além de você fazer os ataques Claro Tá Uma coisa aqui interessante É que eu tô muito perto Desse inimigo Alguns inimigos Né Eles tem um ataque De oportunidade Que quando você passa Por perto deles Tentando andar Eles vão te atacar Eu acho que isso aqui Vai acontecer Ó Tomei um ataque de oportunidade Beleza Tomei dano Né Mas vou continuar andando Esses personagens aqui Tão fracos Porque só tá forte A minha personagem principal Da party É Que é o meu personagem Porque o resto Esse aqui é um personagem Solo meu Eu não tava usando Os outros personagens Então estão todos fracos Menos ela Enfim Mas eu consegui pegar distância Tomei um ataque de oportunidade Que eu passei próximo Eu não consigo andar mais Ó Mas eu ainda tenho ações Que eu posso fazer aqui ó Minhas magias Estão aqui embaixo Né E assim que é o combate Por turno Você vai ter ações Você vai ter ação Né Que tá com a bolinha Verde Então eu tenho uma ação E eu tenho Alguns que são ação bônus Ó Ou seja Eu posso usar uma ação Por turnos E eu posso usar uma ação Bônus por turnos também Então se eu quiser usar O raio E este aqui Eu posso usar no mesmo turno Eu só não posso usar Duas coisas de ação No mesmo turno Então tipo Vou usar o raio aqui ó Beleza Causei dano ó Eu não consigo utilizar mais nada Que tem bolinha por ação Mas eu posso usar as ações bônus Como casca reflexiva Eu posso empurrar um inimigo Se eu quiser Eu posso entrar no modo stealth Se eu quiser Ele conta como ação bônus Eu posso também me curar Se eu quiser Porque eu não tô com a cura aqui Mas eu posso usar uma poção Que conta como ação bônus Né Então eu vou tipo Entrar no stealth Mas acho que não Vamos ver se vai funcionar É falho Porque esse personagem É horrível de stealth Né E agora por exemplo Eu não tenho mais nada Pra fazer ó A minha ação Minhas ações bônus Nada porque acabou Então eu tenho que Encerrar o turno Com esse personagem Encerrei o turno Agora é a vez Da minha personagem aqui Né Eu também tenho ação Eu tenho Por exemplo Isso aqui ó Eu posso utilizar Que sacrifica a minha velocidade Então eu posso utilizar Isso aqui Além da ação Que eu tenho Ou da ação bônus Por exemplo Aqui eu vou utilizar Ação Né E vou atacar Esse bichinho aqui ó Errou Mas ó Eu tenho uma ação bônus Eu posso utilizar O frenesi Posso me curar E tem essa Essa coronhada aqui Que ela conta como ação bônus Que também dá dano E deixa o inimigo desorientado Então eu posso usar aqui ó Consegui causar um daninho aí Errei uma Mas consegui causar um dano Eu ainda posso andar Se eu quiser Tá Mas como esse personagem Ataca de perto Não tem necessidade De eu tomar distância Nada do tipo Vou ficar aqui mesmo Agora é a vez Do turno dos inimigos ó O Gob foi E me atacou Aqui em cima ó E esse aqui foi E atacou esse meu personagem Agora é a vez Do outro personagem Como eu tô aqui em cima né Eu posso tentar Fazer o seguinte Eu posso ó Atacar aqui O caminho tá interrompido Ali ó Eu não consigo acertar aqui Porque tem Tem árvore Tem coisa aqui Ah não Eu até consigo Só que ele vai andar Um pouquinho pra cá Mas eu vou acertar esse aqui Que é mais forte ó Beleza Acertei ele Tá Eu ainda posso andar Pra cá um pouquinho Se eu quiser Eu vou vir pra cá ó E vou entrar em stealth Vamos ver se eu consigo Eu acho que eu consegui né E assim Eu encerro Ó O Astaro Ele tem duas ações bônus Tá Então eu posso me curar Inclusive se eu quiser Depois da nossa ação bônus E aqui voltou Pro meu Maguinho Vou atacar choque mesmo Por causa do bônus Da magia aqui Acerto crítico Geralmente tem essas animaçõezinhas E beleza ó Matei mais um inimigo Eu posso andar Se eu quiser Pra me posicionar melhor Ou podia ficar ali parado Você pode utilizar itens Se você tiver Por exemplo Você pode trocar de arma Durante o combate Isso gasta turno seu Tá Você gasta Acho que é ação Se eu não me engano Então você por exemplo Pode trocar de arma No meio do seu turno Mas você não vai poder atacar depois Você vai ter que passar A sua vez Pra atacar Entendeu Encerramos o turno A vez da minha guerreira aqui ó Eu não vou conseguir chegar Até ele ó Porque Tipo Eu não tenho ó Eu não tenho distância Pra percorrer Mas eu posso utilizar Um ataque a distância Se eu quiser aqui Tem essa habilidade aqui também Por exemplo Que eu posso me teleportar Se eu quiser me teleportar Aqui pro lado dele Eu posso Cagar uma magia Pra você utilizar Mais pensado Porque você tem que descansar Toda vez que usa ela Você tem que ir pro acampamento Você tem que fazer um descanso rápido Você tem limites de descanso rápido Você tem que ir pro acampamento Dormir e tal Tá Mas É uma habilidade que eu posso fazer isso Porque ela é Uma ação boa Nossa Errei né Bonito Lindo Maravilhoso Né Então eu consegui O que que eu consegui fazer Eu consegui usar isso aqui Porque é uma ação bônus E usei um ataque Que é uma ação né Então eu posso usar uma ação E uma ação bônus sempre Errei Deu ruim né E aí eu vejo do inimigo Agora vejo do Astarion Aqui ó No Stealth E ó Tomou Esconde de novo Passei turno E finaliza atacando aqui ó Isso É só isso o combate de Baldur's Gate Tá Você pode Andar pelo cenário Você pode por exemplo Se eu quisesse saltar daqui ó No meio da luta Né No meu turno Eu podia saltar Usar o saltar Que é uma ação bônus E depois utilizar um ataque A distância Com arco e flecha Você pode fazer tudo isso No combate Então o combate Você pode usar o cenário Da sua forma Você pode se quiser Empurrar inimigos Então por exemplo Faz de conta que O Astarion aqui é um inimigo Eu posso vir atrás desse inimigo E empurrar ele lá embaixo Cara Deixa eu tentar pegar a distância Aqui ó Ó Eu vou empurrar esse inimigo Ele vai cair lá embaixo E vai tomar dano Ele tomou 3 de dano Você pode fazer isso Com o inimigo No meio do seu turno ali Então tipo Você tem várias opções Kits de magias Dependendo da classe Dependendo do personagem Você vai controlar Ó Começou um combate Beleza Eu posso trocar Pra um Brauma Se eu quiser Que eu tinha colocado lá longe E mano A gente pode jogar Normalmente com ela Lá Vai ficar parado No meu turno Tá Vai ficar parado Lá no meu turno Mas eu posso explorar E fazer o que eu quiser Aqui Eu posso conversar Com as pessoas Eu posso eu mesmo Lutar com ela aqui Atacando outros inimigos Se eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser Com essa personagem aqui Enquanto O outro personagem Estão aqui ó Lutando Tá na luta Feliz Ó Meu turno O Astario Ele tava longe Então ele não entrou Na luta Tá Mas ele Se eu chegar Muito perto Por exemplo Ele vai Entrar Na luta Aqui com Os Goblins Deixa só chegar Bem perto Do combate Olha lá Cheguei num momento Que ativou O combate E vai ficar Aqui no meu turno Se eu quiser Trocar pra um Brauma Fazer outras coisas Geralmente você vai Estar lutando Com a par inteira Porque é mais efetivo Você não vai ficar Tão fraco Mas tu tem essa opção Eu posso chegar aqui E fazer o que eu quiser Mano Pegar as paradas Lutar com ela Beleza Outros estão ali Parados no combate Volta aqui Tá no meu turno ainda Então Eu uso o meu turno E jogo É isso aí O combate de Baldurge Acho que deu pra ficar bem claro Deu pra mostrar Assim o básico do básico Uma coisa que eu esqueci De falar aqui Que tu pode fazer É você pode salvar Qualquer momento No meio do combate também Tá Ou seja Se apertando F5 Você vai fazer um salvamento rápido Então se você fizer Alguma besteira Sei lá Eu posso pular Não posso pular Mas se eu fizer Alguma besteira aqui Sei lá Eu ataquei E errei o golpe Pô Eu não queria ter errado Né Eu vou Vou voltar Ó Eu andei pra cá Fiz merda né Fiz errado aqui Eu quero voltar Você pode Dar um carregar jogo E voltar Ou um F9 Por exemplo E voltar Tá Ó Você pode salvar E dar load No meio do combate Quando você quiser Então sei lá Se o inimigo Te encurralou E te empurrou E você tomou hit kill ali Você pode voltar Se você salvou antes ali Tá Isso deixa o jogo Um pouco mais fácil Mas Tem inimigos que são bem fortes Que mesmo você utilizando Essa feature aqui Você apanha Você não consegue sair laser Às vezes você não consegue Derrotar alguns inimigos Se eles forem Um level muito acima do seu Tá Mas você pode Salvar e dar load No combate A qualquer momento Que tu quiser Tranquilamente Ó Eu voltei Eu tinha andado Um pouquinho pra frente A gente voltou aqui Né No nosso personagem Então você pode salvar A qualquer momento É tipo um save state Load state Que você tem em emulador Você pode fazer No Baldur's Gate Você só não pode salvar Não sei se na versão final Vai poder Durante diálogos Tá Pra você tentar salvar antes Escolher uma opção Do diálogo Dá errado Você voltar Você não pode Mas Eu acho que vai ter isso Na versão final Mas você pode fazer No meio do combate Também Então é uma opção Que dá uma liberdade Também pro combate Caso você tenha dificuldade O combate por turnos Caso você Enfim Se você quiser usar Pode usar A vontade Tá Mas É isso daí Basicamente É isso daqui O combate por turnos Do game Tá Ele é bem divertidinho Ele funciona bem Tá É legalzinho de jogar É por ele ser estratégico Você É só turno Mas você pode andar Livremente aqui Durante seu turno Atacar Fazer suas escolhas Tá O que deixa o combate Bem divertido Na minha opinião Né Eu acho que a única coisa Talvez um pouco complicada Dele é que Quando é o turno Do inimigo Né Você tem que esperar O inimigo Às vezes tem muito inimigo Aí você espera Cada inimigo Fazer uma açãozinha Né É Seria interessante Eles adicionarem Talvez tenha mods No futuro De acelerar o combate Quando é o turno Do inimigo O inimigo fazer tudo Mais acelerado E ir pra você Tá Mas No geral O combate funciona Muito bacanudo Vale dar uma chance Não é um combate enjoativo Não é um combate monótomo É um combate divertido Só Você não faz tudo Em tempo real Tá Mas Se você gostar do combate Se você achou interessante Vale a pena você testar Ver se tu gosta Beleza Agora vamos falar Do co-op do jogo Que eu vou passar Um pouco mais por cima Aqui Então O co-op de Baldur's Gate Funciona mais ou menos Da forma que eu falei No começo do vídeo Você jogando single player Você não pode separar Os seus personagens Ali no single player Por exemplo Tu pode fazer Se você quiser No co-op É quase da mesma forma Só que ao invés De você controlar Vai ser uma outra pessoa Controlando Você pode jogar em tela Dividida o game Se você quiser Tá Ele vai vir no lançamento Dessa opção E você joga em co-op Você pode jogar Até 4 pessoas Ou se você tiver Menos pessoas Menos que 4 pessoas Você pode definir Quem vai controlar Os outros personagens Então Sei lá São duas pessoas jogando Cada um controla Outro personagem E aí são 4 no total E o co-op Funciona Dessa mesma forma Enquanto um Tá ali lutando Fazendo sidequests Conversando com NPCs O outro pode Tá fazendo a mesma coisa Explorando o mapa Fazendo outras sidequests E derrotando Outros monstros Ali Né Pode também Se ele quiser Por exemplo Matar NPCs Mas aí vai Refletir no mundo De todos Aquele mundo É o mesmo mundo Então Você pode fazer isso Ele te dá essa liberdade Total De co-op De fazer isso Durante os diálogos Se você estiver próximo Ao inimigo Quem escolher o diálogo Que vai decidir As opções da fala Se um amigo seu Começou a falar Com o NPC da história Ele que vai decidir Os outros jogadores Podem votar Então Se você está ali Com 4 amigos Os outros 3 Podem votar Qual a melhor opção Mas Isso não é obrigatório O cara escolher essa opção Então Quem iniciou o diálogo Escolhe Independente Se o grupo Votou naquela opção Ou não Tá Isso daí vai gerar Várias discórdias Entre jogadores Vai ser engraçado Então Você tem essa opção O jogador está lá no diálogo Você pode entrar no diálogo E ver que eles estão conversando E você pode votar Se você quiser Ou se você for a pessoa Que iniciou o diálogo Você que vai fazer As escolhas Daquele diálogo Em questão É bem tranquilo De entender isso Mas É basicamente isso Cara O co-op Não tem muito segredo Cada um pode fazer O que quiser Ou vocês podem se juntar E lutar E aí Quando entrar no modo de luta Cada um vai ter o seu turno Cada hora vai ser a vez de um E você vai poder Lutar Normalmente Ou pode estar um cara Fazendo um combate De um lado E você Do outro E cada um vai ter seu turno Dentro daquele combate Assim como você dividir Os personagens No single player Também Mas O co-op funciona Dessa forma E também vale a pena Você testar o co-op Quando o jogo sair Ou zera em single player Depois testa o co-op Que eu acho que A princípio Para mim Vai ser mais interessante Mas É isso Que você pode fazer Assim que funciona o combate Assim que funciona o game Bem Eu espero que eu tenha Deixado claro Para vocês Como é que funciona O combate do Bottle's Gate 3 E espero que Talvez você tenha Se interessado por ele Caso você não goste De jogos por turnos Talvez ele possa ter Despertado sua curiosidade Como ele funciona E tal Ele não é um Daqueles combates Por turno durão Ele é um combate Por turno bem mais Livrezinho ali E tal Então é bem bacana É divertido Você se distrai Armando suas estratégias Você testa coisas Você pode voltar O save se você quiser Você pode salvar No meio da luta Então ele é bem Ali tranquilo Para vários tipos De jogadores Jogadores que não Estão acostumados A os jogadores Que querem um bagulho Mais difícil Que não salve No meio do combate Ou algo do tipo Mas basicamente É isso aí Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Explicativo De como funciona O Bottle's Gate 3 Um grande beijo Um grande abraço Um beijo de popô Até a próxima E tchau